Fala pessoal, eu sou o Adalui, eu tenho uma coleção de camélias. Eu estou aqui nessa área onde eu destinei para fazer a minha coleção e eu vou estar mostrando para vocês cada uma das variedades da minha coleção. Mostrando uma por vídeo. Acompanhe a gente com a primeira. Essa daqui é a camélia Brancanã. Eu ganhei uma das muitas que eu ganhei do meu amigo Davir. Ela veio do Rio Grande do Sul, não sei de onde ele acabou pegando. Mas a gente acabou denominando ela como Brancanã porque ela é uma sazanca. Só que a flor dela é bem pequenininha. Aí para a gente dar uma descrevida, a gente acabou descrevendo como Brancanã. Porque a gente não tem o nome certo dela. Porque provavelmente como ela veio para o Brasil, ela tem muitas mutações.